O governo de Rússia e o Conselho do Ministro decide o de Rússia Presidente da República a extender a estar em emergência, onde Bela prevê a importação de Covid-19 em Timor-Leste. Ministro, Presidente do Conselho do Ministro, Fidelis Leite e Magalhães Chatedem, o governo propõe para a Presidente da República a extensão de Rússia e declaração quando a estar em emergência, a ato permite o de suspender direito do Sira quando a circulação internacional. Conselho do Ministro, Fidelis Leite e Magalhães Chatedem, dia 3 de novembro, e horas do que o Sano recebeu, e o minuto o que o Manolo recebeu. Depois temos até que a semana hoje, a atividade de barra, que incluímos, a final do mês de maio. Então, o governo decidiu, o governo decidiu, para o tempo, para o órgão de soberania Sira, para fazer a aula de esteragem no calendário, o Rússia de Nunes, ele convoca a reunião, ele que não é necessário, o tempo, para decidir se a semana hoje, e o ano, e a gente vai fazer a inicia, e aí, no início do ano, ele vai fazer a rua, ou no processo de sira em parlamento, a não declaração, a aprovação, vai repetir a declaração de Estadio de Emergência. Antes de deixar o estado de decreto extensão em estado de emergência em Badalanen, em 11 de outubro, não se arremata em 11 de novembro de Inangene. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.